Sete horas, cinquenta e três minutos. O PT aciona o Ministério Público contra a suposta corrupção envolvendo a CEMIG e construtora investigada na Operação Lava Jato. O Ministério Público Estadual vai aprofundar a investigação sobre supostos privilégios que a empresa Andrade Gutierrez teria recebido da CEMIG. Segundo o deputado Rogério Corrêa, um empréstimo tomado de bancos internacionais para a Companhia Energética de Minas Gerais teria beneficiado a construtora. Empréstimos foram feitos na ordem de dois bilhões de dólares e Andrade Gutierrez, que não tinha nada a ver com uma dívida cujo empréstimo foi feito para pagamento, recebeu dividendos deste empréstimo. Isso não deve ter ficado em menos de seiscentos milhões de reais. A Andrade Gutierrez também teve privilégios agora na empresa Santo Antônio, onde tendo prejuízo, a CEMIG comprou as ações dessa empresa para aliviar o prejuízo que teria a própria Andrade Gutierrez. A Andrade, na prática, ela veio mandando na CEMIG a partir de que a principal diretoria sempre são eles que escolhem e eles passaram a poder captar um dividendo que na época do Itamar Franco era de no máximo 25% para hoje no mínimo 50%, tendo em dois anos ultrapassado 100% do lucro da empresa distribuído aos sócios minoritários. Uma grande parte disso fica com a Andrade Gutierrez. Nós já tínhamos visto denúncia da ligação da Andrade Gutierrez na operação Lava Jato sendo denunciada na própria CEMIG. Então nós achamos que o Ministério Público tem que entrar na discussão daquilo que ocorreu da Lava Jato e ver os benefícios que a Andrade Gutierrez, enquanto empreiteira, esteve aqui e como que ela lucra, tanto na parte de fazer obras, que ela acaba ganhando porque está na principal diretoria, mas também na divisão de dividendos da empresa. Após receber os documentos, o promotor Eduardo Nepomuceno da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual falou com a imprensa. Na verdade, houve uma juntada de um texto de lei a respeito de um empréstimo contraído pelo Estado para pagamento de parcelas de dívidas celebradas com a CEMIG e algumas matérias, reportagens jornalísticas, matérias de cunho econômico relativos a investimentos feitos pela CEMIG. Um período que teria, em tese, prejudicado pela CEMIG e favorecido a empresa Andrade Gutierrez. Sobre o alvo substancial? Não posso chamar de documentos contundentes. Na verdade, são notícias, matérias que vão, na verdade, exigir do Ministério Público um aprofundamento das investigações. Então, nós vamos ter uma linha de investigação nova em relação ao inquérito que já estava aberto. Repórter Edilene Lopes. A produção do jornal da Itatiaia procurou o PSDB que governava o Estado durante estas operações na CEMIG, denunciadas pelos deputados do PT. Em nota, o PSDB diz que as denúncias são absurdas e tem como objetivo tirar a atenção dos mineiros sobre as investigações feitas pela Polícia Federal contra o governador Fernando Pimentel. Também, segundo o PSDB, Andrade Gutierrez não comprou ações da CEMIG, mas sim do BNDES, a quem elas pertenciam. Em outras palavras, segundo a nota, foi o governo federal do presidente Lula e do PT, controlador do BNDES, que fez com que Andrade Gutierrez se transformasse em sócia da CEMIG. Já a assessoria da Andrade Gutierrez avisa que a empresa não vai comentar as denúncias por enquanto.